Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, esses dias eu fiz um vídeo mostrando pra vocês alguns mods do God of War de 2018, do Playstation 4, mostrando que já no Playstation 4 tem mods, mano, porque ele foi anunciado pra PC e todo mundo ficou assim, imagine quando lançar, mano, o tanto de mod que vai ter, que é CJ ali com, sei lá, mano, Dante com Matreus, a Ashley com Matreus e o Kratos, o Leon, sei lá, mano, vai ser uma mistureba de coisas aí, mas enquanto não lança pra PC e tem esses mods absurdos e insanos aí, vamos ver o que já tem no Playstation 4, tá bom? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal também, muita gente reclama nos vídeos comentando que viu o vídeo depois que eu lancei, depois de algumas horas ou dias, é porque não tá com o sininho ativado, tá bom? Então ativa o sininho e lembrando que os vídeos que eu mostrar aqui pra vocês, todos eles, vão estar na descrição pra deixar os devidos créditos, tá bom? Bora aqui colocar o que? O Red 7 pra gente ver essas maravilhas aqui, o primeiro deles é o God of War em primeira pessoa, todo mundo aí tá acostumado com o Kratos ali sentando a espadada, machadada e tudo mais, você vendo o personagem, mas como é que ficaria ele em primeira pessoa? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, dá o play aqui, tá aqui o Atreus e já aparece a mãozinha dele ali, o Cleitão conversando ali, agora a câmera foi pro Atreus, né? Olha, olha a expressão facial do Cleitão, olha isso mano, cada partícula ali da pele, a barba do Cleitão, o dentão, olha o joinha dele, boniquinho, muito bom mano, o trabalho que a Santa Mônica fez aqui é insano, imagina o Ragnarok como é que não vai ser, né? Vamos ver aqui alguma outra parte, diferente, que esse aqui geralmente agora tá aparecendo mais uma cutscene, vamos ver aqui, uma outra cutscene também, o que seria a visão do Kratos ali, né? Na verdade não é a do Kratos, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho, se tem parte de gameplay, olha o Cleitão, como é que tá bonito, quero ver gameplay mano, vamos ver gameplay, deixa eu dar um pouquinho, Vamos dar uma olhada aqui, vamos passar um pouquinho, olha esse aqui que bonito, isso aqui é o final, né? Todo mundo já conhece, o que que acontece lá e tudo mais, olha essa visão aqui mano, olha que lindão, queria ver mais, olha essa cena aqui velho, vamos ver essa cena em primeira pessoa, vamos ver mano, essa cena em primeira pessoa, Olha só mano, deixa eu dar uma olhada na qualidade aqui, a qualidade já tá boa, olha só maluco, quem que tá observando o Kratos ali? O Kratos e o Atreus? Hehehe, é simplesmente o Torma! Galera, agora eu tô aqui com uma parte 2 desse mesmo vídeo, que eu também vou deixar na descrição pra vocês verem completasso, olha só mano, os detalhes quando você vê em primeira pessoa, do dedo aqui do Kratos, tem umas outras cenas que eu queria mostrar pra vocês do Baldo, olha só como é que fica mano, Claro que não combina, né galera, com o jogo, eles sem primeira pessoa, mas é mais de fato curiosidades, né? Eles mexeram ali no código, fonte e colocaram como se fosse na visão dos personagens, pra você ter essa imersão se fosse em primeira pessoa, caso você tenha aquela curiosidade, como é que seria o God of War em primeira pessoa? Tá aqui, olha as lâminas do Kratos, claro que tipo, fica meio bugado, né? Porque o jogo não é feito pra isso, então vamos ver o Kratos, nossa, peraí, deixa eu ver isso aqui velho, peraí que deu uma bugada ali, peraí, deixa eu ver isso aqui mesmo mano, olha aqui o dentão pela parte de trás do Kratos, passou o olhinho dele ali também, olha aqui o olhinho dele né, é literalmente a visão de dentro da cabeça dele velho, cabuloso. Aí ele vai abrir, vamos ver as lâminas do Kratos, muito linda, perfeitas, que nostalgia meus senhores, oita, conseguimos derrotar, muito da hora velho, muito da hora sim, claro que a gente já tá acostumado em terceira pessoa, é mais de fato curiosidade mesmo. Agora eu tô aqui galera, com outro tipo de mod, entre aspas, mais de câmera, mas não é em primeira pessoa, é, por exemplo, o que você pode ver ali, vocês já estão vendo aí no gameplay de fundo, né? Que você pode ver se você tivesse acesso livre à câmera do jogo, sabe? O que você, inclusive, pode ver por dentro dos personagens, olha o Baldur por dentro, mano, todo estranho, tá ligado? Olha só, a parte que o Atreu se esconde, como é que ele fica lá? Fica paradinho, né? Enquanto o Kratos vai lá pra fora. Fica escondidinho, moleque, é pra ficar aí mesmo, né? Vamos ver a luta aqui. Como seria a luta contra o Baldur, só que de outro ângulo, né? De um ângulo mais de cima. Nossa! Olha isso, mano! Jogou o Creitão pra longe, mano. Cadê? Olha o Creitão, como é que ficou, velho. É uma visão até mesmo legal, claro, que assim, ele tá meio que dando aquela arrastada, porque a câmera não é pra pegar isso de fato, mas é um pouco da hora. Aqui tá meio travado, né? Porque no jogo original você tem uma outra perspectiva, não é essa. Olha só o menino como é que fica ali, quando é atingido, tá ligado? Agora tá ficando nervoso, moleque! Deu um chutão ali, um golpizeira no Baldur. Olha por outro ângulo. Tome-lhe! Ó! Atravessar tudo! Olha aqui, ó, mano, da hora essa parte aqui. Com outra câmera, velho. Com outra perspectiva, né? Claro que, né? Como não é pra gente ver desse jeito, dá uma bugada mesmo, né? Toma, moleque! Vai tomando a sequência aí! Vai ficar tontinho. Olha só o que o menino vai fazer, ó! Tome-lhe! Teletransportou pra outro lugar, mano. Essa é a mesma parte da luta, deixa eu ver aqui, mano. Tem um easter egg. Olha! O que é isso? Achei! O que ele tá fazendo aqui, mano? Tomou tanta porrada que ficou deformado, velho. O que que aconteceu com... Não estou compreendendo o que que é isso? O cara tá fazendo tipo aquele negócio do... Do Matrix, tá ligado? Só faltou levantar a perna, assim, dar aquele chutinho. Eita, nós! Ficou cabuloso aqui, mano. Tá com a boca aberta. O maxilar tá quebrado. Na verdade, tá com duas bocas, né? Porque o lábio dele tá aqui. E a boca tá aqui embaixo, né? A mandíbula. Que coisa horrorosa, mano. Meu Deus! Essa parte aqui de cima... Eita! Vai pegar um menino e vai tacar longe. Mano, é muito estranho. Como é que eles fazem, né? A luta desenrolar, assim, o tempo inteiro fica meio estranho, tá ligado? Tá fazendo um golpe de jiu-jitsu ali. Só falta dar uns três tapinhas ali pra parar. E o juiz interromper a luta. Vai embora! Vai embora! Tchau! Vai cair! Passou direto! Cadê o menino? Ih, rapaz! Olha só! E esse dedo aí, mano? Olha só! Não pode! Não pode! O YouTube vai desmonetizar isso, velho. Olha como é que ficou, mano. O YouTube vai desmonetizar isso na alta, velho. Tá mostrando o dedinho, menino. Não pode, mano. O YouTube não gosta. É family friendly. O YouTube não quer essas coisas aqui, não. Enfim, galera. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos deixar mais pancadaria rolando aqui. Porque quando vocês verem essa coisa linda aí, essa coisa lindona, vai pancadaria rolando. Então, se você gostou, comenta aí o que você achou desse baldo meio estranho, dessas perspectivas, o Kratos lá jogando em primeira pessoa. Comenta aí o que vocês acharam. Vou deixar os links na descrição, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Fui. Tchau.